Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratsion, todos muito bem vindos a mais um novo vídeo E hoje eu to aqui normalmente no Scavenger and Survive Pra mais uma gameplay E eu vim mostrar pra vocês aqui só algumas outras coisas que tem no servidor também O servidor ainda não está hospedado, beleza pessoal? Ele tá aqui na minha casa ainda aberto Eu abri ele aqui só pra fazer uns testes E pra gravar mais um vídeo pra vocês Deixa eu só ligar aqui o carro Esse carro aqui eu tava com ele no outro vídeo E eu já vou aproveitar e ver o que tem na área 51 pessoal Porque falam que tem que fazer um quebra-cabeça pra poder abrir ela O portão dela Então vamos ver como é que funciona se quer pra cabeça Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar lá de carro Porque nem eu tô com a gasolina Tá acabando a gasolina já Ih, acabou Vou ter que deixar o carro aqui, velho Não acredito Voltei E aí, Trudz E aí Trudz apareceu de penetra no vídeo aqui Eu tô aqui no Scavenger agora, Trudz Ah, no Scavenger? Mas a minha casa, eu não tenho como te jogar Bullying pra ti Ah, que pena Nem ia mesmo Aqui, ó Eu peguei uma tenda e a gente precisa de um martelo pra poder construir uma barraca Ah, que massa, velho Só que eu não tenho tenda agora, né Porque eu não tenho martelo agora Vou deixar aqui no porta-malas do carro se atendo aqui Aqui embaixo da tráfrica de Natal Que só é subir em cima Só que agora eu não tô achando nenhum presente, né Agora eu quero abrir esse presente Porque o que tem dentro eu não acho nele Bullying Vamos ver o que é esse daqui no chão Boné de caminhoneiro Ah, vamos usar esse boné de caminhoneiro então Aqui pra ficar estilheiro, ó Agora a gente tá com máscara de gás Boné de caminhoneiro E um escudo asfalto atrás nas costas A gente não toma tiro pelas costas, eu acho Será que esse escudo aí impede de tomar tiro? WTF? Tô vendo um helicóptero, velho Como assim? O helicóptero tá voando? Não pode ser Não tem ninguém aqui no servidor Só tá eu no servidor Vocês tão vendo, pessoal? O helicóptero lá em cima, bugadão Que loucura, gente Não, eu vou subir lá em cima pra ver o que tem naquele helicóptero Deve ter um objeto embaixo dele pra manter ele no alto Vamos subir lá em cima pra ver Velho, eu tô louco pra deixar esse servidor aberto, cara O pessoal também tá louco pra que eu abra o servidor Eu vou comprar esse VPS essa semana, meu Pagar 20 conto nesse VPS Tô nem aí Pelo que eu sei, VPS pra sempre Galera, não precisa ser muito bom pra rodar Até por aqui eu vou botar só 30 slots aqui no scavenger Senão não perde a graça, vou botar mais slots O que tem... Pra ser legal mesmo Que tem que ter bastante slots Que é servidor de DI Não, acho que uns 50 slots ficaria bom É, cara, mas eu vou começar com... Vamos começar com... Com 30, já tá muito bom o tamanho E a gente não tem que gastar muito dinheiro também Porque, bah, vamos gastar 60 reais nesse próximo mês Só com o depois de tudo, velho É muito dinheiro E botar mais uns 20 aí vai ficar 80 reais Imagina se a gente tivesse que gastar 100 reais por mês com o servidor Em 10 meses ia dar... Ia dar mil reais, cara Tá louco? Só em gastos com o servidor Olha, montaram uns bagulho aqui, ó, velho Isso aqui é coisa do Skull Antes de mandar alguém em mod Montou um painel de madeira aqui Deixa eu dropar essa arma no chão Ainda não sei porque eu peguei essa arma Se nem vou usar essa arma contra ninguém Tem ninguém aqui Ó, pessoal Eu que descobri que tem um inventário, gente Ó, então dá pra poder... Dá pra você guardar coisas no inventário E na mochila também Isso que é bom Vamos tentar desfazer aqui esse bagulho com essa chave de fenda Ver se a gente consegue desfazer isso aqui O chave de fenda a gente não consegue desfazer, ó Vocês tão vendo que tem duração aí, né Esse item, ó 7 barra 7 Então se explodir... Vamos ver dinamites 2, 4, 5, 6 Se explodir 4 dinamites 4 TNTs, perdão Eu consigo destruir essa proteção Vamos ver aí em cima essa proteção que fizeram aqui, ó Fizeram tipo numa casa, na árvore aqui em cima do bagulho Nossa, fizeram uma escada e tudo ali Meu Deus, quem é que mapeou isso? Isso aqui tem duração de 6 Então, como a gente disse, né A gente vai fazer, então, venda de... De... Dessas chapas aqui de metal Porém, com 50 de durabilidade, né Pra durar mais tempo aí Pra proteger das... Dos caras que plantam bomba e tal Olha só, meu Deus Não sei o que é que fez esse mapa Mas protegeu um monte de coisa aqui nessa antena Acho que foi o Skull aqui, testando, né Ficou bem legalzinho Só que eu já consegui entrar aqui porque não tinha porta Inteligente não pôs porta Não pôs porta com comando, tá ligado, Trutz? Pode ir pro Potter com senha aqui Tu construir mesmo dentro do jogo isso Pô... E como é que funciona a durabilidade? Durabilidade é com TNT, velho Tu pode explodir os bagulhos com TNT ou com as IED E a IED é outro tipo de boa Preciso atirar de arma nela Pelo que eu sei, não explode Não, mas não vai diminuindo a durabilidade Eu acho que não Eu vou pegar ali aquela pistolinha Mas acho que a pistolinha não vai diminuindo a durabilidade Pra testar, pera aí Faz teste Deixa eu guardar aqui essa chave de fenda E tentar usar outra coisa pra tentar desobstruir Eu usei a chave inglesa ou a chave de fenda? Eu sou mongolão, velho Me esqueci qual que eu usei Tá, eu usei a chave de fenda, tá? Deixa eu guardar essa merda Quero a chave inglesa, então Vamos ver com essa chave inglesa Eu consigo fazer alguma coisa Não consigo fazer nada com essa chave inglesa também Chave inglesa é só pra carro, eu acho Parcursinho básico aqui Caindo no chão Vamos ver É, eu não consigo fazer nada com isso aqui também Vamos guardar no ventório, então, isso aqui Vamos pegar essa pistola E tentar tirar essa proteção aqui De madeira, né Pra fazer um teste Cara, agora a durabilidade não aparece Quando eu miro Vamos ver agora É, pessoal Vamos cair todo o paint aqui Vamos ver Durabilidade 7 de 7 É, pessoal Pelo que eu vi, então Pistolinha não tira dano dos bagulhos Pelo menos pistolinha não tira, né Vamos ver outras armas depois Se a gente achar Achei uma lata de comida Eu tô morrendo de fome Vou comer aqui já Esse daqui não precisa se cozinhar Como é que eu vou dizer Cozinhar ele pra poder ganhar mais vida Ali não diz, ó Então, essa lata aqui a gente pode comer Pura Que a gente não vai ficar tonto E a gente vai ganhar bastante Vai ganhar bastante coisa aí na barra De alimentação Vamos lá Vamos comer tudo o que der Eu vou comer nessa lata aqui Agora tá vazia já Dropar no chão isso aqui Que já chama Swayne Off Vamos testar com Swayne Off Então só tem um tiro de Swayne Off Mas a Swayne Off é uma arma forte Dropar no chão aqui agora Vamos ver se tirou alguma coisa Não tirou durabilidade Então é só bomba mesmo que tira, eu acho Fazer bomba é difícil, né É, precisa de celular Precisa de De Como é que eu posso dizer Qual o nome daquilo, o bagulho Que encontrei num vídeo Ai Fireworks Como é que é o nome disso daí em português? Foguete Foguete, é isso daí E olha o legal que a gente não pode pular isso daqui, ó Pessoal Ah, por isso que ele fez isso daí Cercadinha aqui em volta A gente não pode pular aqui Não tem como pular esses cercadinhos Que bala Ele fez uma rampinha ali também, ó Meu, que tri, véi Como é que faz essas rampas, será? Bah Ó, não tem como a gente pular Por isso que ele fez só um bagulhinho Ele não fez mais pra cima Mas tem como a gente entrar por aqui, ó Porque ele não fez Ele não fez o portão com senha A gente pode entrar por aqui Peraí Deixa eu subir aqui em cima Já vou lá, Nars Que eu tenho um pessoal pra ver o que tem lá Só quero ver tudo direitinho aqui, ó Se ele colocasse um portão aqui consciente Eu não conseguiria pular Esse daqui Esse daqui seria a base dele Ah, ficou muito bem feitinho Ele foi muito esperto pra fazer isso daqui, véi Olha só Mas imagina a função que deu Pra fazer tudo isso aqui Mas esqueceu da porta, né? Esqueceu da porta Esqueceu da porta No principal era eu esqueci de fazer Ó, a gente não pode pular isso aqui Isso aqui é tri Acho que tem um script pra não deixar a gente pular Tá, mas aí, tipo Tu constrói a casa E guarda o que dentro? Tu guarda daí caixas e tal Dá pra guardar o carro? Dá, dá pra guardar o carro, acho Dependendo de como tu fizer a casa Dá pra guardar o carro Ele fez uma garajenzinha aqui Ali embaixo tinha uma garajenzinha Vamos mostrar pro pessoal a garajenzinha Mas tem um jeito aqui Garajenzinha Eu não sei como é que vai fazer Como é que vai fazer pra sair, cara Se ele cair aqui dentro Se eu cair aqui dentro, pessoal Não vou conseguir sair Porque ele não fez esses caras pra sair Que inteligente Então eu não posso cair aqui dentro Senão eu tô ferrado Pera aí Ó, ali tem uma caixa grande Pra poder guardar item ali dentro, ó Tão vendo aqui, pessoal? Vou guardar arma dentro daquilo Ou itens também Agora vamos ver a garajenzinha Que ele fez ali, ó O malandrão fez uma garagem Ó, aqui tem um telefone E uma motosserra Vamos tentar quebrar a proteção Com motosserra E ver o que dá Tá, ó Da chapa de metal Não tirou nada de durabilidade A motosserra Vamos ver se algum outro Vamos ver se de madeira Tira durabilidade Não tirou nada de durabilidade Olha, colocou esse daqui Vou proteger a garagem Isso aqui não fez a porta Tem que ir pra garagem inteligente Vamos tentar aqui então Com coisa de madeira Com motosserra É, pessoal Não tira durabilidade também Não tira Dropar uma chance na motosserra Que eu não quero usar ela pra nada Vamos ver aquele presente Eu achei um presente Dois presentes, na verdade Três Meu Deus Mas não parece escrito em cima Presente de natal É só objeto, eu acho É, esse daqui não tem como abrir, eu acho Não tem como abrir Então vamos lá pra área 51 Ver o que tem lá Essa antena toda decorada aqui Com os bagulhos de natal Eu tinha visto o helicóptero Da polícia aqui Ali no cantinho O helicóptero Vamos ver se a gente consegue Dirigir ele Já Oba, tá cheio de coisa, velho Cheio de De litros de gasolina Já consegui dirigir ele Bem de boas Vamos ver então Aqui dar um rolé Do mapa inteiro aqui Com o helicóptero Ver se a gente acha Alguma coisa nova Uou Já achei ali um objeto Pra construção Eu acho Deixa eu pousar o helicóptero aqui Eu quero ver se no helicóptero tem porta-malas também Senão eu tô ferrado Isso aqui é um painel de construção Painel de metal Usa a chave de fenda Pra construir uma parede fixa Ou um martelo Pra construir um piso permanente Ah Viu Com uma chave de fenda A gente constrói uma parede Fixa E com um martelo A gente constrói um chão Com isso aqui Permanente Permanente É a melhor parte Melhor parte Ó tem bastante espaço no helicóptero Vamos guardar então já isso daqui Vou passar no meu carro Agora pessoal Pegar as coisas que estavam no meu carro A tenda e tal E colocar já aqui dentro do helicóptero Porque agora a gente tem helicóptero Não é mais carro Que a gente tem Carro Pneu furado e tudo Vamos lá Mas lembrando pessoal Que quando eu botar o servidor lá Eu vou resetar minhas contas Beleza pessoal Eu vou resetar então isso daqui Tudo que eu tiver vou perder Só não vou perder o ADM né Porque eu preciso de ADM Para poder setar o pessoal lá Que criar conta no white list A gente fez uma A gente criou uma votação Lá no tópico Lá no fórum Num tópico Daí o pessoal lá Que quiser White list Bota em sim E quem não quiser Bota em não Eu vou até olhar aqui Quanto é que tal Eu ontem eu vi Tava set sim Pra zero não Até eu acho que é melhor Ter pessoal White list Porque daí a gente pode controlar Pessoas que usam hack e tal Dente banho já da white list E não deixa mais o pessoal Esse pessoal aí que usar isso daí Usar mod Clare ou usar hack e jogar mais no servidor Votação 8 a 0 Pra white list Ficar no servidor né É Ficar no servidor É eu acho melhor isso também Muito melhor de controlar o tráfico também De quem entra com hack É O único problema é que quem quiser jogar Vai ter que esperar Alguma de mim Ler o fórum Lá e setar Mas É Esse daí vai ter o school Eu escolho viciado Eu tô da hora online E vai ter eu também Ó Olha esse cantoio é fechado ali Pessoal Tem um portãozinho ali Só vão conseguir entrar Porque eu tô de helicóptero Vamos entrar então aqui E eu vi um painel ali no cantinho Vamos tentar abrir aquele painel Tá dando muito som aí do jogo pra assistir Tá Tá dando um pouco de som do jogo Tá Vamos tá Beleza Vamos ver ali Eu vi um painel ali pessoal Eu acho que tá dentro da hora 51 Já consegue abrir pelo painel aqui ó O portão Ah ó Aqui a senha ó A gente pode abrir o portão ali ó Press To activate the gate Como é que faz isso? Eu não consegui abrir o portão Vou tentar de novo Um, dois, três, quatro Pois é pessoal Essa senha aqui Eu não sei qual que é a senha Pra poder abrir o portão Ela deve estar em alguma parte Perdida no mapa A senha pra poder abrir o portão Só que eu não sei onde é que fica essa senha Consegui entrar só nessa parte aqui Porque eu tenho Helicóptero né Então vamos ver o que tem aqui por cima Porque pelo que eu vi Ali pra abrir o outro portão Também tem pra ser de senha né O portão pra dar acesso à S51 Lá no interior dela Vamos ver se não tem nenhum item Aqui por cima que deu spawn Eu acho que não tem gente Só tem lá embaixo Hum Ali em cima já vi um item Ó naquela torre Vamos ver o que tem Pra ser uma bandeira Ué Tem nada Mas eu tô vendo ali embaixo Vocês tão vendo ali pessoal É uma decoração de natal Embaixo da torre Me trolo Vamos ver Aqui não tem painel Pra abrir Nada Puta Tô sem munição Se não dá pra gente quebrar Aqui com um tiro E entrar lá embaixo Na S51 Sempre tem que abrir Aquele portãozão principal ali Putz Vacilei dando aquele tiro De pistola lá do nada Aqui também não tá aberto Tem senha pra entrar na S51? Tem Vixe Tem que descobrir a senha Mas tem tipo uns quebra-cabeça Tá ligado? Uns itens são uns quebra-cabeça Daí se tiver eles Tu consegue fazer o quebra-cabeça Pra abrir o portão Ah Só que eu não sei fazer isso Ainda Sou muito noob nesse modo Tio Vamos ver aqui fora Nos hangares A gente não acha nenhum item também Acho que não tem nada Nos hangares Não Tô vendo o objeto ali Mas acho que é pra Pra decoração do personagem Então eu vou usar aquela Chapa de inventário Que eu consegui pessoal Pra montar uma parede Pra mostrar pra vocês Como é que se faz Eu vou acabar o vídeo Deixa eu achar um lugarzinho Pra montar ela Ó Já achei uma outra chapa ali De Um piso de 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 madeira Eu vou pôr no helicóptero Ele também E achei um presente Vamos ver se aquele presente A gente pode pegar Deixa eu ver o que é esse daqui Ah Esse aqui é munição de 12 Vamos pegar então Essa munição de 12 E colocar aqui No porta-malas Do carro Do helicóptero Perdão O que mais tem aqui Mais bola de 12 Vamos colocar aqui também Tinha 12 no meu outro carro lá Mas eu deixei no carro a 12 Fui muito esperto De deixar lá O bagulho Vou pegar aqui esse painel Nossa o tamanho disso aqui Colocar aqui Vamos ver agora O que tem mais pra cá Ó Aqui já tem uma caixinha De armas média Não tem nada dentro dela Pra ver o que tem dentro A gente só clica uma vez O F E pra Pegar ela assim no colo Na mão Tem que segurar o F Daí Vamos guardar aqui Já também Pra gente colocar na nossa base Ah Tem mais nada de item Aqui vamos ver se Dá pra ver aquele presente Dá pra ver Ó O pessoal mandou subir em cima Ah Ah É só subir em cima E pegar os bagulhos Ó Mochila média Ah Vamos pegar essa mochila aqui Vamos equipar Aqui ó A gente tá com a mochila agora Vamos pegar essa mochila Pera aí Agora o que a gente faz Ah Pra guardar VxRY Pera aí A gente colocou no inventório Isso aqui A gente colocou ela aqui No inventório Pera aí Deixa equipar ela aqui Lagar no chão Agora eu pego E tiro essa mochila minha Como é que eu tiro essa mochila agora? Não me lembro Como é que se faz isso Hum Tô deixando a mochila Putz Como é que eu tiro a mochila Velho Ah é N Clica em N pra tirar a mochila Que mochila pequena Deixo aqui Mochila média Eu pego aqui no F Agora Não Tem que segurar a F Pra eu pegar ela na mão F é só pra abrir ela Agora Aqui eu equipo ela Agora eu pego isso daqui Mochila pequena Vejo a gente aqui na mochila pequena Agora eu morro pro inventório Pera aí O inventório tá cheio? Vamos ver pra mochila Vamos ver pra mochila Isso daí pessoal Agora a gente tá com uma mochila média Tem mais slots Do que a mochila pequena Vamos pegar essa bandagem Que tá aqui Que tá aqui também Pera aí Já pegamos a bandagem também Ele é traço em carro O que mais tem no servidor é carro Beleza pessoal? Então não vai faltar carro Pra ninguém Ó aqui a gente vai ter mais outra bandagem Vamos guardar essa bandagem aqui também Sempre bom ter bandagem Que é uma morfina eu acho Não, uma bateria Deixa eu montar então aqui já um Um negócio Mas se eu montar aqui nesse jeito Eu não vou conseguir sair E eu vou bloquear o carro aqui também Então eu vou montar aqui o painel Montar aqui em outro lugar né Deixa eu primeiro pegar um painel No helicóptero Que eu deixei no helicóptero os painéis Montar o painel Daí parar de gravar o vídeo Daí Senão vai ficar muito extenso o vídeo E vai demorar mais de 90 anos Pra eu enviar pra vocês aqui no Youtube O vídeo Vamos pegar então aqui o porta-malas Porta-malas Claro né Pra gente entrar no helicóptero Vamos pegar o de O de metal mesmo Equipar aqui Agora vamos montar ele Deixa eu jogar no chão aqui Ver como é que se faz o bagulho direitinho Pra aparecer a dica Chave de fenda Pra construir uma parede fixa Beleza Vamos largar direitinho No chão primeiro né Tem cara na posição certa Pra poder montar a parede Largar retinho Largamos retinho aqui Agora a gente vem no inventário aqui Pega a chave de fenda Equipa Agora vamos ver como é que se a gente monta Isso aqui Agora a gente segura E vai construir o painel de metal Tá construindo o painel E virar uma parede Pronto pessoal ó Virou uma parede agora Com 5 de durabilidade Só que essa parede de metal A gente consegue pular Isso aqui ó O ruim dela Não é que nem aquela outra Que a gente tava lá né Que não tem como pular Essa a gente consegue pular Então Essa daqui é usada Só pra fazer Tipo Botar em locais Que não tem como pular Se aqui em cima tiver Uma Como é que eu posso dizer Uma parede E aqui fora né A entrada dela Se a gente botar isso daqui Daí aqui a gente não vai conseguir pular né Daí é bom pra poder usar ela Pra fazer a porta E agora Não tem como a gente desmontar Pelo menos eu não sei desmontar Então acho que é isso daí pessoal Montei aqui o painel Mostrei mais ou menos Como é que funciona o sistema De montar coisas no scavenge Mostrei também a novidade aí Da árvore de natal Que um inscrito aí me falou Como é que se abriu o presente Obrigado então Que um inscrito Que me falou E como é que se abre né Os presentes Se gostaram do vídeo Então não esqueça De deixar o joinha aí Fazer o teu vídeo Também se inscrever no canal Logo logo aí Vou deixar o servidor online Beleza pessoal E de eu fazer outro vídeo também Pra deixar Pra quando o servidor ficar on Desculpa por não ter deixado O servidor on ainda Beleza Mas logo logo vai estar on aí Se vai comprar o VPS Já eras Então é isso aí pessoal Valeu Falou Um abraço Até mais E fui E